Bate-papo desta manhã de terça-feira é com o pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo PSDB, o deputado federal Reinaldo Azambuja. Mas antes de falarmos a respeito dessa pré-candidatura, deputado Reinaldo, eu gostaria que fizesse um balanço do ano de 2011, o trabalho realizado na Câmara Federal. É um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre neste ano de 2012. Felicidades que tenha aí o sucesso neste ano, como teve também em 2011, principalmente trabalhando por Mato Grosso do Sul. Eu quero cumprimentar você, Marquinhos, a todos da Capital FM, ao Sérgio, e parabenizar pelo aniversário, os 45 anos, que você tenha muita saúde e paz nessa vida aí, pelo trabalho que vocês realizam. Cumprimentando a nossa querida população de Campo Grande, dizer que foi realmente um ano de um aprendizado muito grande. Primeiro ano de mandato, e eu sempre digo na vida política, você tem um aprendizado. Tivemos um ano como parlamentar de oposição difícil, praticamente pautou o nosso primeiro mandato, as denúncias que fizemos, e os trabalhos que nós realizamos em inúmeras comissões de convocação de ministros, as demissões dos ministros que você acompanhou, e também realizamos inúmeros projetos de leis importantes, votamos matérias importantes, consolidamos na Câmara a votação do Código Florestal, que foi ao Senado, retorna agora à Câmara, votamos essa matéria que é importantíssima para o país da Emenda 29, vimos agora com muita tristeza o veto da presidente Dilma, em inúmeros artigos dessa emenda, e principalmente naquilo que forçaria a União, que é o elo mais forte, a investir mais na saúde do nosso país. Não adianta deixar como ficou agora os municípios e os estados com a responsabilidade de bancar a saúde no país. A União, vamos dizer no ditado popular, tirou o corpo fora. E é o elo forte, é onde tem os maiores recursos, é onde teria condições de realmente fazermos os grandes investimentos que a saúde pública brasileira precisa. Vai ter agora uma discussão ampla, já estão propondo lá um projeto de lei de iniciativa popular com mais de 20 milhões de assinaturas para realmente forçar o investimento de 10% da União na área de saúde para bancar e ajudar a melhorar a qualidade da saúde pública. Então, vejo que foi um ano importante, um aprendizado, primeiro ano. Tivemos inúmeros trabalhos nas comissões, sete ministros caíram, seis deles por comprovados desvios de conduta e corrupção nas pastas no qual administravam. E hoje nós temos uma coisa que são as medidas provisórias, e quem pauta hoje o Legislativo é o Executivo. A medida provisória, ela tranca a pauta da Câmara e você não consegue votar as matérias de interesse do Legislativo porque você tem que votar as medidas provisórias. Então, isso é uma excrescência muito grande. Eu acho que precisa votar na Câmara Federal aquele projeto que já votou no Senado, que põe um regramento em questão de medida provisória. Nós temos medidas provisórias, Frank Stein, que fala de saúde pública e agricultura em comércio exterior e que mistura inúmeras leis e inúmeros atendimentos a ministérios. Isso tem que acabar. Eu acho que nós precisamos realmente que o Executivo tenha a ferramenta, mas o Legislativo precisa legislar e fazer e votar as leis importantes para o desenvolvimento do nosso país. Mas tem o que for um ano importante e um ano realmente que nós fizemos o nosso trabalho defendendo principalmente os interesses do Mato Grosso do Sul, acompanhando os interesses, a liberação dos recursos, trabalhando e empenhando, ajudando o governador, os prefeitos dos municípios, o prefeito da capital, Nelsinho Trade, fazendo aquilo que é o trabalho do parlamentar, que é trabalhar pelo nosso Estado. Deputado, como é que essa questão, por exemplo, das emendas ao orçamento lá? A liberação termina favorecendo mais os deputados da base ou existe uma democratização nessa questão das emendas? Antigamente, Sérgio, principalmente no governo do presidente Fernando Henrique, você pode tirar isso com quem foi parlamentar naquela época, as emendas individuais eram liberadas praticamente igualitárias a todos, tanto faz ser da base ou da oposição. Quando da entrada do presidente Lula já teve um regramento que praticamente oposição, você tem um percentual muito minúsculo de liberação. E agora, nesse primeiro ano de mandato, nós não tínhamos as nossas emendas, porque nós colocamos agora nesse orçamento que vem para 2012, mas eu ouvi hoje de manhã que a presidente Dilma quer dar uma igualdade de atendimento entre as liberações das emendas parlamentares, principalmente as individuais. Eu acho que isso é importante, porque esse recurso, que são os 15 milhões que nós podemos alocar livremente para os estados e para os municípios, para atendimento das diversas áreas, eu acho que é importante, são recursos que vêm para os municípios para atendimento na saúde, na assistência social, no esporte, eu coloquei as minhas emendas direcionadas nessas áreas, principalmente de atendimento ligado, principalmente de um cunho social. Eu acho que isso é muito importante e nós esperamos que libere igualitariamente. Vamos ver se aquilo que está no discurso acontece na prática. Eu espero e gostaria que fosse liberada com igualdade a todos os parlamentares, até porque não pode ter essa diferenciação entre situação e oposição, são dinheiros do orçamento da União e, infelizmente, nós não temos um orçamento impositivo que imporia ao gestor público de liberação. Mas como ele é facultativo, você libera ou não, nós esperamos que as nossas emendas em 2012, e vamos trabalhar para isso, possa trazer os atendimentos aqui à capital e aos municípios do Mato Grosso do Sul. Deputado, o senhor falou aí, por exemplo, da questão das denúncias que foram feitas nesse primeiro ano de governo, e as denúncias foram feitas pela imprensa, mas teve uma repercussão muito grande e um respaldo político da oposição no Congresso Nacional. Mas quem terminou capitalizando as denúncias foi a própria presidente Dilma, porque eu estou vendo aí as avaliações das pesquisas, ela está hoje à frente do próprio Lula no primeiro ano de governo. Como é que explica esse crescimento da Dilma e a oposição? E o papel da oposição nesse... O papel da oposição, Sérgio, é continuar o nosso papel de fiscalizar, de acompanhar as aplicações governamentais, os desvios. Hoje é inconcebível um país como o Brasil ser colocado aí, como foi feito pela transparência internacional, como um dos países mais corruptos do mundo. Inúmeros desvios de recursos públicos. E é esse desvio do dinheiro público que está fazendo falta na saúde, na melhor infraestrutura. O país vem crescendo aí, como cresceu esse ano a taxa de 3%. Poderíamos crescer muito mais se nós tivéssemos uma infraestrutura que desse suporte a esse crescimento que o país deveria ter. Então eu vejo que o papel da oposição, e hoje embora diminuta, pequena, minúscula, talvez a menor oposição que nós tenhamos dos últimos anos aí na República Brasileira, mas é cumprir o nosso papel, fiscalizar o governo, mostrar os descaminhos, apontar lá na Câmara Federal aquilo que nós entendemos que não está correto. E esse é o papel da oposição, sempre vai existir. E ela é uma ferramenta muito importante no processo da democracia. É a oposição que segura realmente o processo democrático no nosso país. Se não ia ser plebiscitário você não ter oposição, é você concordar com as pessoas que estão no poder. O poder hoje na República é muito forte, a União está muito fortalecida porque os recursos estão concentrados na União. E eu entendo que cada vez mais nós da oposição temos um papel importantíssimo e vamos cumprir esse papel fiscalizando, mostrando o que nós entendemos e apontando aquilo que nós entendemos que esteja errado. A capitalização que eu vejo da presidente Dilma nessas questões que você disse é porque realmente ela tomou a posição de tirar os ministros. Ela não segurou como fez o ex-presidente Lula, que segurou muitos daqueles que tinham denúncias e comprovação de desvios. O presidente Lula segurou algumas pessoas no seu governo e a presidente Dilma não. Tirou os ministros, trocou as pessoas. Não sei se mudou a prática dentro do ministério. Isso nós vamos avaliar agora porque nós queremos um governo eficiente. Eu acho que o governo eficiente é aquele que faz com que os recursos pagos pelo povo brasileiro volte em benefício para a população brasileira. Eu acho que isso é o que todos nós esperamos. Bem, deputado Reinaldo Azamburjo, você falou a respeito do seu primeiro ano de trabalho na Câmara Federal representando o nosso Estado, todos os 78 municípios do aprendizado. E você foi classificado pelo ranking da revista Veja como o parlamentar sul-mato-grossense mais atuante da Câmara Federal. Isso é orgulho para todos os sul-mato-grossenses, sabendo que nós temos aí um parlamentar que no seu primeiro ano de trabalho já aparece no ranking da revista Veja como o mais atuante da Câmara Federal. Esse trabalho se deve a quê? Acho que isso aí se deve principalmente à persistência e você focar o seu trabalho realmente na defesa dos interesses. Primeiro do Mato Grosso do Sul, porque nós estamos lá para defender os interesses do nosso Estado. Mas também não esquecendo das questões nacionais. Eu acho que a revista Veja criou um critério de avaliação dos 513 deputados e fez um ranking por votações, por presença, por projetos de leis apresentados, por emendas constitucionais apresentadas, por emendas a projetos de lei. Ali, essa é a função do parlamentar, é acompanhar os projetos que estão tramitando na Casa, aquilo que você pode melhorar apresentando emendas para melhorar os projetos que estão indo à votação, os projetos que você apresenta que podem realmente melhorar a vida do povo brasileiro. Então, realmente, isso nos surpreendeu. Eu acho que mostra que nós estamos no caminho correto, certo, de fazer um trabalho voltado. Como diz no parlamento, não é fácil, o legislativo hoje está engessado. Mas não é porque está engessado que você não vai fazer a sua parte. E eu sempre aprendi uma coisa, Marquinhos, na política, você aprende no dia a dia. Eu entrei na Câmara como parlamentar de primeiro mandato, busquei conhecer o funcionamento da Casa, me interar de como funciona e ocupar os espaços. Eu acho que ocupando esses espaços, nós conseguimos ser escolhido pela revista Veja, o mais atuante do Mato Grosso do Sul. Eu acho que isso é importante, isso estimula a continuar esse trabalho com seriedade, que é o que sempre pautou a nossa vida pública, e realmente da eficiência. Eu acho que cada vez mais nós temos que ter um trabalho eficiente, de resolver os problemas para que as coisas aconteçam. Embora amoroso o trabalho legislativo, eu tenho certeza que com a persistência e com eficiência, você consegue fazer com que as coisas andem daquilo que é interesse do parlamentar na Câmara Federal. Eu acho que isso é o resultado dessa pesquisa, que nos trouxe uma satisfação muito grande, numa revista tão conceituada como a Veja, você ter sido escolhido o parlamentar mais atuante do seu Estado. Isso realmente nos dignifica muito, mas aumenta muito a nossa responsabilidade de trabalhar pelo nosso Mato Grosso do Sul. Ainda com relação ao orçamento, o prefeito Nelsinho Tradi, na última entrevista do ano passado, dado aqui ao programa, reclamou de deputados de Mato Grosso do Sul que querem ser candidato a prefeito em Campo Grande, que não têm trazido o recurso suficiente para Campo Grande. Ele não citou nomes, né? Como é que é a sua relação com o prefeito Nelsinho Tradi e com o Campo Grande e o orçamento? Olha, a minha relação com o prefeito é muito boa, eu acho que, eu não sei de quem o prefeito falou, eu posso falar por mim. Eu, nesse primeiro orçamento no qual eu participei, eu coloquei as minhas emendas muito direcionadas à capital para investimentos em áreas que eu entendo como prioritárias para modernizar o desenvolvimento da nossa capital, que é Campo Grande. Então, eu posso responder, Sérgio, eu fiz emendas individuais, as minhas emendas coletivas, juntamente nós fizemos uma parceria, eu, deputado Vander e deputado Mandetta, nós dividimos as nossas emendas e direcionamos as emendas que são coletivas para atendimento à capital do Estado. Então, eu acho que nós temos agora um desafio que é a liberação das emendas. Não adianta colocar emenda, é uma utopia. E o prefeito Nelsinho sabe, quando você aprova o orçamento, você colocou 800, 1 bilhão de emendas para Mato Grosso do Sul. E o que é liberado realmente na conclusão do exercício orçamentário? Muitas vezes não libera nem 30% desses recursos. Agora, o desafio é nesse ano de 2012, que é um ano eleitoral. Nós sabemos que a União tem um impeditivo da liberação de recursos por conta do pleito eleitoral. É liberar os recursos, fazer com que o dinheiro... Não adianta vir aqui e dizer, coloquei 100 milhões para Campo Grande. E aí você vai ver, no final das contas, libera 1, 2. Eu acho que é melhor você vir aqui, coloquei 100 milhões e conseguir liberar 10 milhões. Eu acho que essas liberações são importantes. E o nosso desafio, o prefeito Nelsinho sabe, é liberar os recursos para a capital, para os municípios, para que as obras aconteçam, que os investimentos sociais aconteçam. Esse trabalho é importante. A União está muito forte. A concentração de recursos na União faz com que governadores e prefeitos estão com o Pires na mão, todos os dias lá, pedindo bênção, seja qual presidente que estiver. Foi assim na época do Fernando Henrique, do Lula, hoje é com a Dilma, e vai ser no futuro com quem vier. Por quê? Porque o pacto federativo no Brasil, ele é distorcido. Hoje o cidadão vive nos municípios, mora na cidade, e é o elo mais fraco hoje. Hoje o município é o que tem menos recursos de todos os entes federados. A União tem mais, o Estado um pouco, e o município menos. Hoje os prefeitos, que na Constituição de 1988, tinham 19% do bolo tributário nacional, hoje tem 14, Sérgio. Então você olha a discrepância disso. E hoje, aonde que o cidadão mora? É no município. Aonde que ele bate a porta para atendimento na saúde? É no posto de saúde municipal. Aonde que ele quer uma boa escola para atendimento do seu filho? É na municipal ou na estadual? Então, essas questões do pacto federativo, que eu espero que sejam em revista, tem que criar uma divisão de responsabilidades e divisão de recursos igualitária para que possa dar conta das demandas. Eu acho que concentrar muitos recursos como são hoje, e por isso que a reforma tributária não sai. Porque para sair a reforma tributária, alguém tem que perder alguma coisa. Quem poderia perder? A União. A União não quer perder nada. Então não vai sair reforma tributária nenhuma. Agora querem fazer uma reforma tributária mexendo só no ICMS. Você acha que os governadores vão aceitar isso? De forma alguma. Então, nós precisamos fortalecer o ente mais fraco, que é o município, e o prefeito Nelsinho tem razão. As emendas são importantes e nós temos que lutar para que esses recursos alocados a Campo Grande, por inúmeros parlamentares, eu não sei quem foi os parlamentares que colocou, eu posso responder por mim, que nós colocamos emendas individuais, emendas coletivas, e vamos lutar para liberar esses recursos para atendimento à população da capital. Através de um programa que chama Pensando Campo Grande, nós vamos trazer aqui algumas pessoas para falar com a população de Campo Grande de temas importantes. Já temos confirmado o senador Aécio Neves, que virá com a gente aqui nesse Pensando Campo Grande, discorrer sobre gestão pública, e hoje gestão pública é algo importantíssimo, é eficiência na gestão pública, é você otimizar os recursos públicos e fazer uma máquina eficiente, que com os recursos pagos você aumente o serviço prestado à população, é você transformar, como o Aécio fez em Minas Gerais, uma gestão muito eficiente, que mudou o perfil de um Estado. Temos aqui, então nós vamos estar discutindo através do Pensando Campo Grande, do ponto 45, os problemas da capital, estamos aí conversando com inúmeros partidos, buscando aliados, ninguém faz eleição sozinho, eu acho que eleição não é só o nome, você tem que ter um projeto, você tem que dizer e apresentar à população da capital o que você pensa e por que você quer ser candidato a prefeito. Isso o PSDB está fazendo, ouvindo, conversando com as pessoas, e nós estamos planejando o nosso programa de trabalho das demandas que a capital tem. Nós sabemos que as últimas administrações, e aí eu falo de todos que passaram, todos fizeram a sua parte, estão fazendo, o Nelsinho está fazendo, o André fez, o Juvencio fez, o Lúdio fez, foram prefeitos que deixaram a sua marca de trabalho, mas sempre as demandas da população são crescentes, nós temos problemas na área de saúde, por exemplo, nós temos um problema na capital que precisa ser resolvido, principalmente o atendimento básico, nós precisamos do atendimento ambulatorial, o início, o básico, nós temos que ter mais médicos atendendo a população, não dá hoje para você marcar uma consulta para daqui 15, 20 dias, para você ter um exame daqui a um mês, você tem que ter uma resolução de um problema, e isso passa por um programa de trabalho que nós queremos oferecer. Nós temos hoje uma questão que vocês tocaram aqui, a qualificação profissional, nós temos que agregar os empregos de maior renda à população de Campo Grande, nós temos pessoas que podem ocupar esse espaço de trabalho que é oferecido, e nós estamos perdendo empregos hoje para pessoas que estão vindo de fora e ocupando essas vagas, por quê? Nós temos que investir mais nessa qualificação profissional, a gestão pública e eficiente ela passa por a qualificação do servidor público, muitas pessoas olham o servidor público como inimigo do cidadão, e não é, o servidor tem que ser o parceiro do cidadão, ele tem que trabalhar em conjunto para melhorar a qualidade de vida e o atendimento em todas as áreas que ele atua, então, a gestão pública eficiente, ela tem ferramentas de você trazer o servidor para a qualificação, para os cursos, para você ter um atendimento melhor, para você desenvolver um melhor trabalho, então, eu tenho certeza que esse, pensando o Campo Grande, com essa ferramenta que nós estamos captando das informativas que a própria população está nos trazendo, vai realmente nos dar um raio-x dos inúmeros problemas que a capital tem, nós queremos apresentar um programa de trabalho que possa realmente fazer frente a esses problemas, eu acho que o povo tem que pensar Campo Grande daqui a 20 anos, nós teremos aí um milhão de habitantes, então, nós temos que planejar o Campo Grande para o amanhã, para o futuro, o que virá, o que nós queremos da capital, os problemas surgem no dia a dia, você atende a infraestrutura, melhora a coisa, mas você cria um outro problema, então, você tem que pautar a administração, principalmente, por uma gestão da eficiência, da qualidade do atendimento, para melhorar o Campo Grande, hoje nós sabemos o custo Campo Grande, o que é o custo Campo Grande, o cidadão que muitas vezes pega o transporte coletivo, sai cinco e meia de casa para chegar sete e meia, oito horas no trabalho, porque nós temos um trânsito que nos horários de pico, é, acarreta muitas vezes um engessamento do transporte coletivo, então, isso precisa ser resolvido, eu tenho certeza que se o transporte coletivo tiver um fluxo mais rápido, nós poderemos até trabalhar a diminuição da tarifa do transporte, que é uma das mais caras do Brasil aqui em Campo Grande, então, são questões, Marquinhos, que nós vamos estar discutindo, trabalhando, o PSDB se orgulha, depois de muito tempo que nós fomos aí coadjuvantes, ajudamos nas eleições aqui, o PMDB, nós vamos ter uma candidatura própria, e essa candidatura própria, ela vai buscar os aliados que entenderem que devem estar conosco, nós sabemos que nós vamos enfrentar duas máquinas, tem um lado a máquina do PMDB, prefeito Nelsinho, governador André, do outro lado a máquina do PT, que tem o governo federal, mas eu acho que hoje nós não podemos esquecer do cidadão, do povo, e nós vamos apresentar um programa de trabalho voltado a esses problemas e para resolver os problemas que a população e o povo de Campo Grande tem. Bem, o deputado federal Mandetta esteve aqui na semana passada e disse o seguinte, olha, o PSDB é importante, só que ele está, ele é um dos três nomes que hoje está na pesquisa do PMDB para uma candidatura a prefeito da nossa capital. O PSDB pensa em caminhar com o DEM? O DEM é um aliado nacional, estivemos juntos, DEM, PPS e PSDB nas últimas eleições tinha o bloco democrático lá que nós criamos, conversamos bem com a Taíde, que também pleiteia disputar, conversamos muito bem com o Mandetta, inclusive ontem estivemos conversando na tarde de ontem e ele me relatando durante a semana o trabalho que ele realizou e ele está pleiteando e aceitou a regra do jogo ali da pesquisa no qual eu não quis participar e disse aqui ao microfone algumas pessoas não gostaram que eu entendo que é um jogo de carta marcada e eu acho que nós temos que realmente apresentar uma alternativa de uma candidatura que agregue alguns partidos e que apresente um projeto para Campo Grande diferente desse modelo que deve ser apresentado por as candidaturas que estão se colocando para disputar na capital eu acho que o DEM pode estar conosco é um partido que tem uma afinidade com o PSDB eu sei que essa decisão ela passa pelo diretório municipal diretório estadual mas também tem uma ligação com a nacional eu tenho certeza que as a afinidade do DEM com o PSDB continuam fortes nós temos lá uma afinidade muito grande com as lideranças do Democratas o PSDB conversa diariamente eles estão conversando nas alianças nas capitais que interessa aos dois partidos e eu tenho certeza vamos aguardar o resultado da pesquisa o deputado Mandetta está buscando o espaço para ser o escolhido nessa pesquisa que o governador e o prefeito Nelsinho estão fazendo mas eu tenho certeza que as portas não estão fechadas as portas estão abertas como estão abertas a inúmeros partidos que nós estamos conversando política é você juntar não pessoas você juntar as ideias os projetos